Olá, Aleph, turma da bancada, todos que estão acompanhando o Conexão Esportes. Já que a bola está dando uma rolada pela fase de mata-mata da Copa do Mundo, aqui também tem mata-mata, aqui tem semifinal da Supercopa Ouro de Escolha de Futebol em Divinópolis. E o Conexão Esportes ficou de olho na partida entre Guarani e América de Betim pela categoria Sub-11. E no primeiro tempo, o pessoal, houve muito equilíbrio ofensivo das marcações com chance de ambos os lados. Mas quem abriu o placar foi o Guarani. Luiz Otávio foi bem no lance, passou pela defesa, dribou o goleiro e abriu o placar para o Bugri. A equipe do Guarani aproveitou a ofensividade para ampliar o marcador. Em cobrança de escanteio, o goleiro saiu mal. Marques não teve nada a ver com isso e empurrou para dentro do gol. O Guarani terminou a primeira etapa, administrando o placar de 2 a 0. Já no segundo tempo, o Guarani começou pressionando o adversário e, com isso, conseguiu o terceiro gol. Em mais uma cobrança de escanteio, Luiz Otávio estava dentro da área e marcou o segundo dele na partida. E, por isso, foi só nesta partida entre Guarani e América de Betim. O jogo ficou 3 a 0 e, com a vitória, o Guarani classifica para a final do torneio e irá enfrentar o Arena Betim, que venceu mais cedo o Flamengo da Divinópolis aqui. A final será em Pará de Minas. Marcelo Lopes para a Conexão Esportes.